Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar a entrevista coletiva ao vivo no Ministério da Fazenda. A entrevista será concedida após nova avaliação da nota de crédito do Brasil por uma agência de risco internacional. Vamos acompanhar. Tem tanta coisa assim, né, meu filósofo. Tanta foto. Vamos começar? Vamos começar. Então, tá bem. Microfone, assim, pertinho. Mas é que eles batem a foto, não fica fotogênico, né? Mas vocês ouvem bem. Bem, eu falo alto. Mudaram a iluminação aqui também, né? Muito bem. Nós temos cinco perguntas, não é isso? Então, também. Duas de prorrogação, né? Não. Vamos lá, perguntas. Gente, Folha de São Paulo. Pessoal, eu já falei. Primeiro é o seguinte, vocês ouviram a teleconferência? Não. Ah, tá bom. Vocês leram o reporting da companhia ontem? Sim, muito bem. Então, veja só. A situação fiscal do Brasil, os desafios fiscais do Brasil são bem entendidos. O governo, inclusive, tomou a medida de mandar o orçamento com o déficit para deixar bem claro a necessidade de se encontrar um caminho rapidamente para garantir que o déficit, que o orçamento seja compatível com a meta da LDO, que nós enviamos a meta revisada da LDO, de 0,7% do PIB, como foi explicado pela Presidente da República já algumas vezes. A maneira de nós alcançarmos esse resultado é a de virar dessa conversa, desse processo de consulta que nós estamos desenvolvendo no Congresso, com as lideranças do Congresso, com a Comissão Ministra de Orçamento, enfim. E deve ser o resultado, também, como já vem dizendo há alguns dias, de uma combinação de cortes de despesas e receitas que permitam a gente construir aquilo que também já vem chamando há algum tempo, daquela ponte de sustentabilidade fiscal que permita a gente fazer essa travessia, até que os resultados das reformas estruturais que a gente tem discutido no Congresso comecem a fruir. Então, nós temos a reforma do Piscofins, nós temos a reforma do ICMS. Vale a pena lembrar que hoje, até também de maneira negociada, foi enviada ao Congresso o PL da Lei de Arregularização dos Ativos no Exterior ou Internados, com uma expectativa de uma votação relativamente rápida. Eu sugiro a todos que leiam esse projeto que o governo mandou, até pelo cuidado com que ele foi construído, garantindo um equilíbrio muito importante, muito robusto, de proteção para os contribuintes que aderirem a esse programa de regularização de ativos, mas também sendo bastante específico em que tipo de anistia penal ele prevê. Ou seja, ele só prevê para crimes conexos com o envio do dinheiro não declarado ao exterior. Mas ele é um projeto que visa regularização de recursos de origem lícita. Ainda assim, entende-se que, historicamente, houve uma acumulação significativa de recursos de origem lícita, que hoje em dia tem dificuldade de serem mantidos no exterior, exatamente porque, apesar da origem dele não ser uma origem criminosa, o fato de não ter pago imposto, o fato de não ser declarado, os torna irregulares. E, portanto, dentro de todas as leis que têm sido criadas ao redor do mundo, dentro da própria iniciativa chamada BEPS, que é aquele Base Erosion and Profit Shifting, quer dizer, é uma iniciativa da OCDE que visa diminuir aquelas arbitragens que se faziam, que se fazem ainda e que reduzem a base tributária dos países e também que envolve envio de lucros de jurisdições, onde há impostos normais para jurisdições de baixa tributação. Isso, junto com o FASCA e outros mecanismos de exigência de regularidade dos recursos nos principais bancos do mundo, criou uma demanda de que se regularizassem os recursos brasileiros no exterior. É difícil ter uma avaliação do vulto desses recursos, mas, certamente, deve alcançar algumas dezenas de bilhões de reais. Esses recursos devem ser tributados. E, além disso, dada que, em conexão com o envio desses recursos para o exterior, ou bem houve evasão de divisas, se o recurso foi enviado há mais tempo, quando havia essa caracterização, ou bem de lavagem de dinheiro conexa com o envio irregular. A lei, o projeto de lei enviado pelo Executivo, prevê que estes crimes específicos possam ser eliminados mediante o pagamento de uma multa de 17,5% do valor coberto. Há toda uma questão também cuidadosa sobre a verificação dos valores declarados. Normalmente, essa informação virá através de bancos, não que os bancos sejam responsáveis tributários, mas, enfim, há toda uma construção bastante cuidadosa para que esse processo de regularização não venha a ter o risco de acobertar recursos de origem ilícita, que, obviamente, iria contra todo o espírito do que tem sido feito no Brasil, da melhora de governança, inclusive até um aspecto elogiado pela Standard Poor's, que apontou que todos os trabalhos que têm sido feitos de investigação e de melhora de transparência da economia têm um custo no curto prazo, mas, certamente, nos trará vantagem no longo prazo. Então, essa lei da regularização no exterior foi cuidadosamente construída para haver o equilíbrio razoável de sigilo bancário, sigilo tributário, mas sem abrir brechas para, ou bem, uma subdeclaração, o que, evidentemente, iria contra o espírito da própria lei, assim como há brechas para que recursos de natureza ilícita viessem a ser branqueados, viessem a ser postos em circulação, o que, evidentemente, criaria um risco de um desequilíbrio econômico, de um desequilíbrio dentro da sociedade, que seria indesejável. Então, esse PL se liga umbilicalmente com o trabalho de reforma do ICMS, que é uma dessas reformas estruturais que nós temos que fazer para o Brasil voltar a crescer. No caso do ICMS, é aquela convergência das alíquotas para o destino, de forma a fazer que o imposto que o consumidor paga fique onde ele é pago. Então, por exemplo, nos Estados do Nordeste, hoje, muitas coisas que são consumidas no Nordeste, o cidadão paga o imposto e esse imposto é enviado para outras unidades da federação. É razoável, principalmente agora, que a capacidade de consumo do Nordeste é aumentada, que o imposto do nordestino, por exemplo, fique no Nordeste, o imposto do nortista fique no Norte para pagar as despesas. E a gente sabe como todos os governos de Estado têm despesas, necessidade de pagamento, para pagar essas despesas, a polícia, a educação, a saúde. Então, essa reforma do ICMS, além de ser muito boa para as empresas, porque ela ataca o risco jurídico que hoje muitas empresas enfrentam por causa dos antigos benefícios fiscais que estão sob a mira do Supremo Tribunal Federal, essa reforma, que é a justificativa também da lei de regularização, que foi enviada pelo Executivo hoje para o Congresso, combinado com a Câmara, com o presidente da Câmara, e com a expectativa de uma votação relativamente rápida, dentro dos termos do que o PL foi enviado, cuidadosamente construído, esse PL, ao gerar recursos, permitirá que se financie a transição das alíquotas do ICMS, que é uma peça fundamental para a gente destravar o investimento. É assim que o Brasil vai voltar a crescer, e eu acredito que é assim, junto com a responsabilidade fiscal, que também a gente vai voltar para onde a gente tem que estar, que é como o grau de investimento, que é como um dos melhores países para investir, a melhor dívida pública que alguém pode almejar no mundo, que é a dívida soberana brasileira. Está certo? Infelizmente, a dívida soberana brasileira externa hoje é muito pequena. Ela tem 60 bilhões de dólares a menos. É um ativo muito procurado pelos investidores da dívida soberana brasileira externa. Felizmente, a gente já de alguns anos tem podido atender aos investidores globais com a dívida de longo prazo doméstica, vendida nos nossos leilões, a NTNB. Mas, enfim, acho que é importante botar em contexto essa questão do projeto de regularização, que foi enviado hoje, algo que já vem sendo construído dentro do Senado há alguns meses, no contexto da reforma do ICMS, essa reforma para destravar o investimento nos estados e permitir que o imposto pago pelo nordestino fique no nordeste, o imposto pago pelo sulista fique no sul e etc. Está sendo dando muito mais força e equilíbrio às relações federativas e que deve ser votado brevemente pelo Senado. Esse é um dos componentes das reformas estruturais indispensáveis para o Brasil crescer. Há outros que a gente tem discutido, a questão de facilitação do investimento de infraestrutura e etc. Só que, até a gente poder fruir dos benefícios dessas reformas, é importante a gente garantir essa ponte de sustentabilidade fiscal. E essa ponte, que vai se traduzir imediatamente no orçamento que atenda à meta de 0,7% do PIB de superávit primário, deverá ser constituída de mais alguns gastos de despesa e eventual fontes de novas receitas. A gente deve dizer que no orçamento de 2016 já houve um esforço de corte de despesa, principalmente, inclusive, despesas obrigatórias. Lá já há uma previsão de maior disciplina, por exemplo, no seguro-defeso. O seguro-defeso é uma despesa que tem crescido bastante. Esse ano cresceu em relação ao ano passado e alcançou uma soma bastante significativa de 3 bilhões de reais. Se a gente for dividir isso pelo número de pescadores registrados pelo IBGE, é uma soma muito grande. Mas o número de pescadores, pela forma com que o programa foi desenhado, ele tem crescido muito, de uma forma difícil de explicar, certamente insustentável. Então, e outras economias que foram feitas. Então, o orçamento, esse também é um orçamento que foi feito com a projeção de despesa, inclusive discrecionária, muito baseado ao executado este ano. E a gente deve se lembrar que, particularmente no setor de despesa discrecionário, as despesas deste ano devem ser 40% menores do que é do ano passado. Está certo? Este ano, o governo já está fazendo uma economia muito grande, está cortando na carne já este ano. E o orçamento do ano que vem foi construído bastante próximo, não ao orçamento deste ano, que era 80 bilhões a mais. O governo, este ano, cortou 80 bilhões em relação ao orçamento votado, em abril. Então, o governo tem feito economias importantes e estará mantendo essas economias no ano que vem. Mas a gente viu que, só com essas economias, a gente, dada a mudança do desenvolvimento econômico, pela mudança dos prédios das commodities, por tudo isso que vem acontecendo, e também por alguns gastos incorridos no passado que nós temos que honrar agora, nós não alcançaríamos a meta sem medidas adicionais. Então, um, o governo tem feito muitas economias, o governo tem mostrado grande disciplina fiscal. Em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso, a gente deve estar economizando 80 bilhões em relação ao orçamento, a economia do governo, este ano, nós estamos economizando de dinheiro público que foi autorizado pelo Congresso, o governo está economizando 80 bilhões em relação ao que o Congresso autorizou. E o ano que vem, nós estamos propondo um orçamento que vai ser baseado nesse gasto bastante parcimonioso que nós estamos fazendo este ano. E, além disso, nós entendemos que, provavelmente, devemos também começar a visitar de uma maneira sistemática, com o método, está certo? Também despesas obrigatórias, que são aquelas despesas decorrentes de lei, mas cuja implementação, cuja execução, a gente pode também melhorar, aumentando a eficiência. Há diversos casos em que isso pode ser alcançado. Em alguns casos, talvez a gente precise fazer alguma mudança de lei, como no seguro-defeso, que necessitará, para alcançar os objetivos de gasto que estão incluídos no orçamento para 2016, terá uma parte administrativa, terá uma parte de gastos, de lei. Mas, então, nós vamos continuar com a mesma disciplina que temos tido esse ano no ano que vem. E como o espaço de despesas discricionárias, que, como vocês sabem, são aquelas que o governo tem mais liberdade de economizar, como esse espaço, o potencial de economia não é tão grande ou não é suficiente para atender as necessidades do país, também se deve olhar algumas outras possibilidades de como melhorar a execução, em particular, da despesa obrigatória. Então, essa é uma estratégia, uma estratégia bastante robusta e que vai nos permitir criar essa ponte até o momento mais favorável da nossa economia, principalmente quando os resultados das reformas estruturais que a gente está querendo fazer comecem a fruir. Uma outra reforma importante que vocês conhecem, porque a gente já vem falando, é a própria reforma do Pisco Fins. O Pisco Fins é um outro imposto indireto, esse federal, que atinge praticamente todas as empresas. E hoje ele é complicado de ser pago. Então, a gente quer fazer uma reforma, que é aquela chamada do crédito financeiro, que vai alcançar três objetivos. A reforma do Pisco Fins, primeiro, ela vai ser neutra fiscalmente. Segundo, ela tem o objetivo de simplificação da vida das empresas. Ou seja, fazer a vida das empresas mais fácil. Será mais fácil pagar o imposto, você não vai gastar inúmeras horas e você também vai alcançar uma outra coisa, um segundo valor, que é mais segurança jurídica. Porque o sistema hoje é complicado, sempre há dúvidas, você acaba tendo contenciosos, vai lá no CARF, que depois vai julgamento. A maior parte das coisas que são julgadas tem a ver com o Pisco Fins. Ao a gente simplificar dramaticamente o Pisco Fins com o crédito financeiro, a gente vai também aumentar a segurança jurídica. E, além disso, na hora que a gente amplia os créditos, quer dizer, todas as empresas vão poder ganhar crédito com o novo Pisco Fins, você vai poder ser muito mais transparente e muito mais transversal. E isso é muito importante, porque, como eu tenho dito, a nossa economia tem que sofrer uma certa reengenharia, ela tem que se adaptar para o novo ambiente de economia mundial. Ou seja, você vai ter que ter uma realocação de recursos, realocação de capital, realocação de mão de obra entre setores. Então, você tem uma neutralidade tributária entre os setores, você facilita essa realocação de recursos. E, com isso, você aumenta o crescimento potencial do país. Então, essa outra reforma do Pisco Fins, que a gente deve estar também mandando muito brevemente, ela tem esses três objetivos. Simplificar a vida das empresas, que é muito importante para as empresas poderem cuidar do que é o essencial para elas. Ela vai dar mais segurança jurídica, está certo? E ela também vai, pela sua horizontalidade, todo mundo pagar igual, não tem um que pagar mais, não paga menos, e vai ser transparente. Todo mundo vai saber o que cada setor paga. Ela também vai facilitar a eficiência da economia, a melhoria da alocação de capital e, portanto, o nosso crescimento potencial. Então, a nossa proposta, a estratégia do governo é muito simples, ela já vinha sendo explicada, mas eu acho que depois, inclusive, da ação de ontem, ainda mais importante, todo mundo entenda, que é, nós temos uma série de reformas estruturais que estamos conversando com o Congresso para botar o país pronto para responder bem ao novo ambiente. Como eu falei algumas vezes, trocar a fiação para casa poder ficar bem bacana. e, para a gente chegar até esse momento em que a economia vai estar crescendo, a gente vai estar fruindo de todos os benefícios das reformas, desse Brasil melhor, a gente precisa dessa ponte fiscal, que vai ser construída com alguns cortes de gastos, economia, além das 80 bilhões de economia em relação ao que o Congresso autorizou, que o governo está fazendo este ano, economias que a gente vai continuar fazendo no ano que vem, mas, além disso, também, eventualmente, receitas que dêem a solidez para a economia continuar crescendo. E, só para encerrar essa fase que vocês me pediram para fazer, eu não tinha nem planejado, mas, enfim, vocês me pediram para fazer, eu acho importante salientar esse conceito de que, na hora que você cria essa ponte, que você dá segurança à economia, que você permite os investimentos voltarem a fluir, porque as pessoas sabem que a gente não vai ter outro down. grade, que a gente não vai ter nenhum tipo de crise nem nada disso. Você pensa, é como em qualquer coisa na vida, você faz um pequeno investimento, você até admite pagar um pouquinho mais de imposto, mas para quê? Para você conquistar a tranquilidade de que a nossa economia vai ter condições de não ter surpresas, não ter tropeções e, com isso, a gente poder crescer mais e mais rápido. E aí é uma aritmética. talvez você tenha que pagar um pouquinho mais de imposto, mas, com isso, a economia cresce mais rápido. Então, se você paga meio por cento a mais, mas o PIB começa a crescer meio por cento mais rápido porque as pessoas não têm tanta insegurança, na verdade, é um investimento que vale a pena. Se for um por cento, que é mais ou menos do que a gente precisa para chegar à meta, mas, se isso permitir que o nosso PIB o ano que vem acelere, cresce mais rápido, eu já ganhei esse dinheiro de volta. A gente não deve ser vítima de uma miopia na questão dos impostos. A gente tem que ver por que a gente está tendo que fazer um esforço adicional. Esse porquê é simples, é garantir que o país seja um país seguro para investidores, para os trabalhadores, para as famílias, que a nossa condição fiscal seja uma condição sólida, porque este fundamento fiscal é o que permite o câmbio não ter volatilidade excessiva, é o que evita a inflação se desgarrar, é o que permite as pessoas quererem investir, criar emprego. Então, nós termos a solidez fiscal é a base do nosso crescimento. E o presidente da República e todo o governo está empenhado para, junto do Congresso, garantir isso a todas as famílias brasileiras. Agora, estou pronto para as perguntas. Boa tarde, ministro. Natuzanelli, da Folha de São Paulo. Natuzanelli. Circulou essa... Hoje, teve uma reunião lá no Palácio do Planalto, em que a presidente determinou que se acelerasse as análises de cortes de gastos em razão do rebaixamento. Isso já estava no horizonte. E circulou uma informação de que o governo poderia congelar o reajuste do funcionalismo público. Uma das medidas para arrumar essa casa que o senhor disse que precisa ajeitar a fiação e que o seu alicerce foi praticamente retirado com a decisão de ontem da S&P. gostaria de saber se o governo vai encaminhar um congelamento. Obrigado a dizer que eu não concordo com todas as suas acertões, assim como a hipótese dessa discussão do tema que você trouxe. Mas, enfim, registro tudo. O senhor não concorda com o congelamento do reajuste? Não concordo que tem exatamente tido essa discussão, não estou familiarizado com ela e nem com a outra assertiva que você fez. Então, vocês não estão discutindo nenhuma corte de gastos? Eu acho que há outros gastos além desses. Só para ficar claro, ministro, o governo não vai encaminhar o congelamento do reajuste dos funcionários públicos? A gente não tomou nenhuma decisão agora. Acho que a gente não deve tentar se precipitar a coisa ou criar fatos onde eles não existem. Não acho que essa seja a melhor condução das discussões que a gente tem tido. Dentro do Congresso tem 310. Não faz que nem outro dia. Alguém me perguntou poxa, na Europa se paga mais imposto de renda do que no Brasil, principalmente os salários mais altos. Eu falei, é verdade. Então, é para fazer o aumento do imposto de renda? Eu falei, olha, se você acha que o imposto de renda é baixo, é uma questão a considerar. No dia seguinte, disseram que eu estava propondo o aumento do imposto de renda. Se não dá. Então, a gente tem que fazer o trabalho, a gente está examinando tudo, a gente está conversando. Essa é uma outra das coisas bacanas, novas, que o governo está construindo tudo junto com a sociedade e junto com o Congresso. Então, não tem como te dizer, até porque é uma questão atinente à pasta do planejamento, a condução das discussões sobre os salários dos funcionários públicos. Eu diria que é um elemento interessante, que esse sim foi resultado de discussões no passado, é que se procurou, que na proposta que foi feita ao funcionalismo recentemente, que se pautasse eventuais aumentos pela inflação futura, que é a inflação indicada pelo Focus, etc., a expectativa de inflação, que também é uma coisa muito importante. Eu acho que vai ser, eventualmente, uma outra pauta para a gente, que é acelerar a desindexação da economia, o que já tem sido começado a fazer em alguns tantos pontos. Mas é uma boa medida? Mas seria uma boa medida essa? A desindexação da economia é ótima. O congelamento do resto. O congelamento eu ainda não me dediquei a estudar a isso. Eu acho que o congelamento é sempre uma palavra forte também. Aumento de imposto. Quais impostos o senhor pretende aumentar? Eu, por enquanto, não pretendo nada. Estamos em estudos. Está certo? Eventualmente, parece haver uma necessidade de aumento de receitas. Continuando nessa pergunta, ministra Ana Clara da Veja. O senhor falou em aumento de impostos ontem no Jornal da Globo e falou na Europa também. Até que ponto esses estudos estão avançados e como o senhor pretende conduzir isso com o Congresso, principalmente o PMDB, tendo falado abertamente que não vai encampar nenhum projeto de aumento de imposto? Olha, eu acho que tem tido um pouquinho de ruído nessa questão da necessidade de a gente ter as receitas para garantir a tranquilidade da economia. Eu acho que, quando a gente tem um desafio e as pessoas entendem o desafio, entendem a necessidade de que ainda temporariamente a gente faça um esforço para garantir a tranquilidade da economia, é lógico que a gente vai conseguir isso, porque, senão, é como se tivesse, não sei, se a gente não fosse conseguir ter o equilíbrio, que vai ter que ser uma combinação de várias medidas, é óbvio que se instalariam pontos de interrogação muito fortes. E isso, se a gente não conseguir resolver a equação do orçamento, o impacto sobre o PIB pode ser muito ruim. Por exemplo, o episódio de ontem, ele, sem dúvida nenhuma, vai ter o impacto nas condições de crédito. Está certo? Então, deixar ter um downgrade acaba tendo um impacto ruim na capacidade das empresas de se financiarem. Hoje mesmo, já diversas empresas falaram aí em público, em várias coisas da imprensa, que, evidentemente, vamos dizer assim, a dubiedade fiscal pode ter um impacto na capacidade das empresas de se financiarem, as empresas crescerem, as empresas empregarem. Por isso que é tão importante a gente discutir com transparência, com clareza, e tomar as medidas necessárias, tanto tentando reduzir despesas, quanto, se necessário, encontrar as receitas que daram suporte ao nosso orçamento. E, como eu tenho dito, o governo, este ano, está economizando 80 bilhões de economias em relação ao autorizado pelo Congresso. E nós fizemos um orçamento para o ano que vem, bastante enxuto, tomando com base não o orçamento do ano passado, não o orçamento desse ano, não os gastos de 2014, mas os gastos efetivos projetados para este ano, que são 40 bilhões, no caso dos discricionários, evidentemente, 40 bilhões abaixo do ano passado e 80 bilhões de economia em relação ao gasto autorizado pelo Congresso para este ano. E a gente tem que continuar assim. Boa tarde, ministro. Leandra Pérez, do Valor Econômico. A Standard & Poor's na conferência, na teleconferência com investidores agora no almoço, ela apontou o orçamento deficitário como uma gota d'água para o downgrade, disse que eles vão estar de olho na dinâmica do governo como um todo, e que têm bastante incerteza sobre o sucesso de medidas que o governo vem a anunciar a partir de agora. E, ao mesmo tempo, elogiou o Ministério da Fazenda, dizendo que o Ministério da Fazenda parece estar fazendo tudo o que pode para conter despesas. Eu gostaria de saber do senhor como fiador e a face da política econômica do governo, o que é que garante aos investidores que essa ponte que o senhor promete vai acontecer num momento de dificuldade econômica e, principalmente, num momento em que o governo não tem coesão no discurso do que é que ele quer. A CPMF um dia, o imposto de renda no outro. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para não remar sozinho nessa luta e para não ter um segundo downgrade. E a outra pergunta é a seguinte, quanto que o governo vai cortar de gasto e quanto que vai aumentar de receita? O senhor já tem isso? Já há um horizonte no governo de quando as medidas vão ser anunciadas? Obrigada. Muito bem. Bom, eu só corrigiria o que você falou que não é só o Beniciário da Fazenda que está economizando. O governo está fazendo, como um conjunto, está fazendo um esforço de economia. Temos nossos amigos no Itamaraty, temos inúmeros exemplos de um esforço de economia dos mais louváveis até. Assim que a gente está conseguindo ter uma execução com economias de R$ 80 bilhões em relação ao gasto autorizado pelo Congresso para esse ano. Viu só, cada país é um país, não é? Mas, não é impossível deixar de lembrar o movimento, também, que surpreendeu a muitos, dessa mesma empresa em 2011, lá nos Estados Unidos. nos Estados Unidos havia uma discussão, uma falta de disposição do Congresso de autorizar o aumento do teto da dívida norte-americana, o que, obviamente, poderia levar a dificuldades sérias do pagamento de certas despesas. Muito bem, não chegava o Executivo e o Legislativo, não chegava a um acordo, a situação lá é um pouco mais conflitiva do que aqui, mas, enfim, o fato é que, em vista da falta de clareza, também, naquela ocasião, essa companhia, a agência, essa companhia, fez uma avaliação política, digamos assim, assim como ela fez aqui uma avaliação política de que poderia haver dificuldades objetivas de se alcançar o objetivo fiscal necessário. Na ocasião, eu acho que esse movimento acabou até catalisando uma dinâmica positiva. A partir daí, a política americana, entre sequestrations e tantas outras ações, até entrou numa fase, vamos dizer assim, de maior consolidação, que leva hoje, eu acho que, o déficit federal hoje norte-americano, está na casa de 2 e pouco por cento, ou próximo de 3%. Então, ele que estava na casa de 7% foi melhorando a partir deste momento. Evidentemente, porque tanto o presidente Obama quanto o Congresso americano souberam pegar aquele momento, ver o que estava acontecendo e criarem uma nova dinâmica. Então, eu acho que é um sinal de alerta bastante importante o que aconteceu, demonstra que, na verdade, há momentos importantes em toda a democracia, nesse esforço de reequilibrar economias, política fiscal sempre é um tema complexo, que envolve um grande número de agentes, está certo? E eu acho que, certamente, nós já tínhamos um processo em andamento e, no máximo, digamos, esse episódio de onde cria, vamos dizer assim, um estímulo adicional para a gente concluir esse processo. Eu acho que o processo está bem andado, eu acho que em algumas semanas até o final do mês a gente deve ter ele bem estruturado e capaz de até começar a ser votado, está certo? Mas eu não diria que eu tenho valores que eu já possa, vamos dizer assim, compartilhar nesse momento. Mas é claro que a intenção de fazer um equilíbrio entre cortes de despesas e aí tem que olhar as despesas discricionárias e, eventualmente, obrigatórias, um grande esforço na parte de gestão, está certo? Eu acho que o governo tem que fazer um esforço na parte de gestão, a gente está se organizando para ter uma iniciativa importante na área de gestão. Eu acho que a gente deve ter esse conjunto de ações divulgadas e prontas para votação até o final do mês de setembro. Aqui, ministro. João Vilaverde, Estadão. Ministro, o Brasil perdeu ontem o grau de investimento da Standard & Poor's. Ele continua com o grau de investimento pela Moody's e pela FIT. O senhor acha que dá para, pelo menos com essas duas agências, manter o grau de investimento com as medidas que o senhor está dizendo e está preparando para anunciar até o final do mês? É uma forma de segurar o grau de investimento com essas duas? Ou também já está perdido dados as condições fiscais? Como é que o senhor reage em relação a essas duas? Desculpe, só uma complementação, ministro. não é que tem a ver, é um B. Hoje, a cotação do dólar chegou quase a maior desde que o real foi criado, em julho de 1994, chegou a 3,90. E, no mercado, a reação era, claro, ao que aconteceu ontem, mas quase todo mundo falando também que, dessa vez, o ministro da Fazenda de Joaquim Levy não vai aguentar, ele vai sair do cargo. Então, também pergunto como é que o senhor está no cargo, o senhor continua, como é que está a visão do senhor daqui para frente? Obrigado. Olha, eu diria assim, começando do começo pelo fim, sem dúvida nenhuma, a conscientização da importância da gente agir com firmeza, com clareza, rapidamente, no âmbito fiscal, hoje, está mais disseminada do que quando eu comecei meu trabalho, junto com meu colega Nelson e tudo mais. Mas eu não diria que, digamos assim, um trabalho de recuperação fiscal já esteja completo. Eu diria que eu ainda vejo algum trabalho pela frente. Se houver uma sugestão de que o trabalho fiscal já está completo, eu teria alívio, mas não é essa a minha avaliação. Eu acho que ainda tem bastante trabalho pela frente. E, principalmente, tem trabalho para a gente continuar a fazer as outras coisas, as coisas estruturais. Porque, como eu tenho dito, o equilíbrio fiscal é a base para a gente construir uma porção de outras coisas, para a gente voltar a crescer, a gente dar essa reorganizada no Brasil. Está certo? E, bom, uma das agências pode ter se precipitado. Eu acho que, na medida que a gente estiver mostrando que, na verdade, aquele processo que já estava em andamento vai ter uma conclusão, uma conclusão em poucas semanas, está certo? Eu diria que o afã de mudar a nota do Brasil talvez arrefeça um pouco entre os agentes. E eu acho que também a própria avaliação do mercado que virá a se tranquilizar. Mas a gente sabe que o mercado não se tranquiliza com palavras, apenas com ações. Então, evidentemente, a gente deve dar indicações em termos de diminuição de gasto, de maior eficiência do setor público e também um fechamento da equação fiscal que garanta a meta de 0,7. Eu acho que, nessa discussão, inclusive, talvez algumas medidas importantes que o governo já incluiu no orçamento de 2016 têm até perdido um pouquinho de espaço. mas, além das que eu mencionei, de tentar dar uma real disciplina ao seguro-defeso, há uma série de coisas também na área de otimização quanto à venda de imóveis do governo. Está certo? Eu acho que a gente tem que continuar isso. Tem um acervo importante que, a gente botando em circulação, faz a economia, na verdade, andar mais rápido. Assim como algumas coisas para simplificar a vida das pessoas, como a antecipação do pagamento de laudemios e tal, também faz a vida mais fácil para aqueles que têm o privilégio de morarem em áreas urbanas estabelecidas junto à região costeira, em frente ao mar. Então, acho que isso também é uma coisa boa para as pessoas e que fortalece o nosso trabalho de recuperação fiscal. Essa do laudemia é a parte com paisagem da ponte fiscal que a gente está construindo, que é em frente ao mar. Então, aqui tem vista. A parte tem vista. Muito bem. Ministro, boa tarde. Não, ainda tem uma. A minha? É a última. Boa tarde, Cláudia. Bom Tempo, da TV Globo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor falou sobre que a gente não pode ser míope em relação aos impostos. Eu queria saber o que vai subir já. Já dá para dizer que a CID vai subir? Outra coisa, já que o resultado das reformas estruturantes demoram para aparecer ao longo dos anos, o governo, então, já trabalha com a perspectiva de rebaixamento de outras agências. E eu queria ouvir do senhor o seguinte, que o governo... Não entendi a sua lógica. Queria saber se isso faz parte de uma projeção do governo. Se o governo espera que isso pode acontecer, esse rebaixamento das outras agências. E eu queria saber, também, ouvido o senhor o seguinte, se o governo... O senhor falou da meta de superávit do ano que vem, de 0,7%. Queria saber se o governo está empenhado, sim, em continuar buscando essa meta e que vai cortar os gastos discricionários. Olha, o governo está empenhado. O presidente da República tem insistido nesse ponto, particularmente nos últimos dias, em entrevistas, em manifestações, etc. e tal. Então, a gente sabe que é importante chegar no 0,7%. Agora, o governo não vai chegar sozinho no 0,7%. O governo só vai chegar no 0,7% se a sociedade entender a importância de a gente ter as contas fiscais em ordem. O nosso trabalho com a agência de rating, sem a agência de rating, é botar a casa em ordem. Para quê? Para as pessoas poderem trabalhar, para as empresas poderem contratar, para todo mundo, as famílias poderem ter tranquilidade. Por isso que a gente quer a casa em ordem, por isso que a presidente Dilma disse que vai tomar todas as medidas necessárias para isso. Como ela já até tomou desde o começo do ano, ela tem tomado medidas que nem todas têm se refletido tão favoravelmente na popularidade delas, mas que têm dado resultados. A gente, por exemplo, na questão de liberação de alguns preços, deu um salto no primeiro momento, mas permitiu que as expectativas de inflação começassem a convergir para a meta depois de vários anos que elas vinham muito altas. Então, você começa a ver convergir lá para os 4,5%, que é fundamental, porque a gente sabe que diminuir a inflação é a melhor maneira de manter o poder de compra do assalariado das famílias. Então, o presidente Dilma tomou a medida necessária para permitir a convergência da inflação. Também no câmbio. A gente estava vendo a nossa conta corrente, o déficit com o resto do mundo piorando. A gente deixou o câmbio flutuar, refletir a nova realidade que a gente estava vivendo. E o que a gente está vendo? A gente está vendo esse déficit diminuindo. A gente viu agora, nos últimos contos nacionais, pela primeira vez, uma contribuição positiva do setor externo. Desde 2005, que o setor externo não tinha uma contribuição positiva para o crescimento do PIB. O nosso balanço comercial, que era negativa, tinha perdas, agora está no azul. É positiva. Está certo? Por quê? Porque o governo tomou as medidas necessárias. Lá no começo do ano, nem todas geraram grandes efeitos de crescimento de popularidade, mas o governo fez. Então, acho que, na questão fiscal, que sempre é mais complexa, a gente vai continuar trabalhando, conversando, explicando, evitando exatamente essa miopia, ou seja, fazer as pessoas entenderem que, mesmo que você tenha que pagar um pouquinho na frente, isso vai fazer o Brasil ficar mais forte, vai fazer o Brasil poder se recuperar, o Brasil não ser olhado pelo gente lá de fora como um país fraco. Se a gente tiver que pagar um pouquinho de imposto para o Brasil ser reconhecido no mundo inteiro como um país forte, eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer isso. E eu tenho ouvido de empresários que estão dispostos, que eles entendem que essa estratégia que a gente está desenhando de fazer as reformas estruturais, que lá na frente vão fazer o Brasil ficar ainda mais forte, é uma coisa que pode dar certo, é o que responde à necessidade do Brasil hoje e que, obviamente, como toda vez que você faz um esforço, você tem que, você sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, você tem que mostrar como que você vai chegar lá. E esse como é com essa combinação dos cortes e do gasto, continuar que nem a gente fez esse ano, conseguir economizar R$ 80 bilhões em relação ao gasto autorizado pelo legislativo. No ano que vem, a gente continuar com as economias. E, se precisar pedir à sociedade, às empresas, às famílias, que elas também façam um esforço adicional para ajudar o Brasil a chegar onde tem que chegar, ser visto como um país forte no mundo inteiro, eu tenho certeza que a presidente Dilma vai fazer a proposta e vai dizer o que a gente precisa fazer e liderar essa discussão da votação, do orçamento já completo no Congresso. Esse é o nosso programa para as próximas semanas e, junto com as votações que a gente tem construído com o diálogo no Senado, na Câmara, também passar as reformas estruturais que vão permitir o Brasil estar superpreparado para essa nova fase do século XXI. Então, não sobe nenhum imposto agora antes do Congresso, no final do mês, como o senhor falou, não sobe nada. O senhor vai esperar costurar tudo com o Congresso? Eu acho que a gente não precisa... A gente vai fazer... A ideia de ter mandado o orçamento é exatamente construir com transparência, com segurança e explicando muito bem. A gente só está fazendo o que é necessário para o Brasil crescer, para o Brasil ter segurança. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado a todos. Ele pode descer. Essa foi, portanto, a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que falou após a nova avaliação da nota de crédito do Brasil por uma agência internacional de classificação de risco. Joaquim Levy comentou as iniciativas do governo para o equilíbrio orçamentário. De acordo com o ministro, o governo tem feito economias importantes este ano. Em 2015, por exemplo, as despesas já estão 40% menores que no ano passado. Segundo Levy, essa disciplina continua no ano que vem e o objetivo é cumprir a meta de superávit primário de 0,7% do PIB. Joaquim Levy destacou ainda as reformas do ICMS e do Piscofins como fundamentais para dar segurança à economia. E disse que o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso para a repatriação de recursos ao exterior deve render bilhões de reais para o orçamento federal. E a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, à TV do Governo Federal.